Silêncio e concentração para sentir cada movimento do corpo. Quem vê o Sr. Bento assim, cheio de disposição, nem imagina que chegou às aulas de cadeira de roda. Ao praticar Tai Chi Chuan, recuperou os movimentos pouco a pouco. Eu sofri um acidente, eu quebrei a L1, L2, L4, L5, esmagou o cóccix e o nervo se ato continua preso e o joelho ainda tem uma certa dificuldade de movimentação. E quando eu vim para cá, eu estava travado. Após se tornar viúva, Ana Lúcia encontrou no Tai Chi Chuan uma forma de recuperar o equilíbrio. Há cinco anos, faz aulas duas vezes por semana. Eu perdi o equilíbrio, perdi a coordenação quase total. E aí eu fiquei sabendo do Tai Chi, por isso eu comecei a fazer, já adquirir confiança, equilíbrio. E estou aqui fazendo até hoje. O instrutor José Wellington explica que o Tai Chi Chuan traz vários benefícios à saúde dos idosos. Adquire uma base, uma sustentação para evitar as quedas, que a maioria dos idosos com o tempo vai perdendo, vai enfraquecendo os ossos. Então começa com a prática, vai aumentando a massa óssea. E ao aumentar a massa óssea, você tem uma sustentação da sua estrutura. E além disso, você tem a condição de fortalecer os tendões. E com os tendões fortes, você consegue fazer uma movimentação mais livre, permitindo ao idoso se locomover com segurança. O Tai Chi Chuan surgiu por volta do século XVII na China. A arte marcial pode ser praticada por crianças a partir de seis anos de idade. Com o desenvolver da arte durante os anos, entendeu-se os benefícios, tanto físicos, quanto psíquicos, quanto mentais, da prática. Então é uma prática marcial, a gente usa na defesa pessoal, como também na questão da saúde, através dos exercícios do chikun, do liankun. E a própria prática em si, que é uma prática meditativa. A aula de Tai Chi Chuan no Parque do Sabiá é de graça. E acontece aos domingos de nove da manhã, ao meio-dia, no recanto Pau Brasil. Uma hora é dos chikuns, é a preparação física, né? É o trabalho realmente de força e resistência e meditação. Depois de um intervalo de meia hora, o pessoal descansar, beber uma água, a gente vai para a prática do Tai Chi mesmo. E termina. É aberto ao público, todos podem fazer, de todas as idades, todos os tamanhos, de todas as classes sociais, socioeconômicas, todas. Serve para todo mundo. O Tai Chi Chuan mudou a vida de dona Raimunda para melhor. Para mim foi a mesma coisa de nascer de novo. Foi maravilhoso, é maravilhoso. Eu me sinto muito bem. Só o dia que às vezes eu não posso vir, é que eu sinto, assim, sabe, necessidade de estar aqui. Mas eu podendo, eu estou aqui toda semana. Eu gosto muito do Tai Chi Chuan e aqui uma família que a gente tem. Eu gostaria de estar aqui. O Tai Chi Chuan e aqui uma família que vai estar aqui. A CIDADE NO BRASIL